Me escutas quando clamo E acalmar meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalmar meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Eu confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Tens o meu mundo Tens o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Contrigo a Ti Jesus, eu preciso de Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos 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 Tens o meu mundo em Tuas mãos